de resto, lamentável é porque o pessoal tem essa ilusão mas eu até tive essa crença também por um momento, o primeiro concurso que eu prestei a engenharia ali te ajudou em alguma coisa? de conteúdo olha um pouco na estatística, a parte de probabilidade e tal, e aí eu sinto que eu tenho muito mais facilidade, por exemplo pra pegar uma matemática financeira, pegar um raciocínio lógico, né, do que pra quem não lida com números, mas assim de resto, lamentável é porque o pessoal tem essa ilusão de achar que quem tem faculdade vai sair muito na frente tem, eu fiz direito sou do direito, e não me ajudou em absolutamente nada pra concurso, nem pra prova da obra, pra falar que não me ajudou em nada, direito civil uma coisinha ali, que eu tinha um bom professor que depois eu descobri que era professor de cursinho mas o problema eu vejo que quem não faz faculdade tem aquela crença de que o concorrente vai sair muito na frente não muda, praticamente nada não, mas eu até tive essa crença também, por um momento o primeiro concurso que eu prestei assim, na verdade não não foi o primeiro, foi o segundo que eu prestei foi o primeiro que eu fui aprovado foi o consultor legislativo lá de Belo Horizonte que saiu, assim foi no início de 2018 a prova, né, então saiu no finalzinho de 2017 foi no final desse primeiro ano quase, e ele era pra consultor legislativo de orçamento e finanças públicas, então ele tinha uma interseção legal com a área fiscal, né, pra qual eu tava estudando e eu falei, bom, quem sabe, né, dá pra conseguir, né, um concurso escala e depois eu continuo estudando e tal e aí eu lembro que eu olhei tinha dado, acho que 4 mil inscritos eram 4 vagas e aí eu tava vendo as matérias, né economia aí entrou a economia, que não tinha economia, eu nunca tinha estudado mas são matérias da área fiscal depois elas apareceram nos concursos que eu fiz posteriormente, né, mas aí tinha direito, tributário também, então várias teve raciocínio lógico e tal mas aí eu olhava assim, nossa com certeza tem pelo menos 4 pessoas formadas em economia que vão fazer essa prova ou 4 pessoas formadas em direito que certamente vão sair na minha frente até porque a prova discursiva era uma peça, né, você tinha que fazer peça assim, era um tinha que fazer um parecer sobre um projeto de lei um a favor e um contra pra quem do direito tava bem na frente é, aí eu falei, gente, a engenheira vai opinar aqui vamos ver o que vai acontecer e aí eu tinha muito um pouco esse bloqueio, né de tipo, achar que as pessoas com formação estariam na minha frente mas aí eu, sei lá eu comecei aí eu mesma a conversar comigo eu falei assim, bom, é tipo uma corrida eles estão na frente, mas se eu for dá pra passar, se vou biar, entendeu então eu não deixei isso me impedir de tentar falei, pelo menos eu vou tentar mas eu confesso que eu não botava nenhuma fé assim, nesse concurso eu estudei direitinho, né eu estudei bastante fiz as discursivas, inclusive mandava pra correção e tal pra tentar aprender e tal então eu levei a sério, muito a sério o concurso mas eu fui assim sabendo que não ia dar ainda mais tipo quase mil por vagas nenhuma tanto que quando sai o resultado eu nem tinha olhado o gabarito nem nada mas o meu cunhado ele é super por dentro de concurso essas coisas aí ele que me ligou ele falou assim nossa, eles vão corrigir a sua redação tipo, dos 4 mil eles iam corrigir acho que 80 redações porque eram só 4 vagas, né aí eu tipo, falei chance, né mas aí ele falou que ia corrigir eu tava, se não me engano, em 36º e aí com a discursiva eu fui pra 4º lugar caralho, gente como assim? eu fiquei muito chocada é, eu fui muito bem bateu nos advogados tudo e assim, é, e eu fiz toda a preparação, né pra discursiva porque eu sabia que tipo, valia muito o ponto, né mas eu também não, mesmo assim eu não botava fé ele que olhou o resultado de novo e me ligou falou, você passou e tal eu falei, gente, como assim? em quarto lugar, hein salto a discursiva assim, no corte, né eram 4 vagas então o resultado empreendeu pra caramba você olhou o resultado da discursiva nossa, é eu não acreditava então eu tinha essa crença de que as pessoas com formação estavam na minha frente e ao mesmo tempo eu tinha essa crença de que tipo, não vai dar eu achava que não ia dar e eu até subi um vídeo no canal semana passada sobre isso tava até meio fresco na minha cabeça que eu senti uma mudança assim drástica na minha cabeça quando eu passei pela primeira vez quando eu vi meu nome ali então uma coisa que pra mim era impossível que era tipo, você chegar ali entre os primeiros e tal quando eu vi que dava, né quando eu vi meu nome ali eu comecei a encarar os estudos inclusive de outra forma que eu vi meu nome e 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 eu vi meu nome Tchau, tchau.